Começa dentro de alguns instantes aqui no plenário do Senado Federal uma sessão conjunta do Congresso Nacional, Câmara e Senado para promulgação da PEC do Fundeb. A PEC que torna permanente o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e amplia consideravelmente a participação do governo federal na complementação da educação nos estados e municípios. Uma construção longa, complexa, mas que culmina com uma aprovação quase unânime na Câmara, um dos maiores placares já registrados quase a totalidade dos deputados votando favoravelmente e a votação no Senado ontem com unanimidade dos senadores aprovando o texto que veio da Câmara. Acompanhe pela TV Câmara a transmissão desta sessão conjunta do Congresso Nacional dentro de alguns instantes.